Oi turista, tudo bem? Bom dia para vocês. Tudo certo, gente? Estou indo ali, mostrar o café da manhã da pousada Maraú para vocês. Se vocês têm curiosidade, vamos lá comigo. Prometendo para mostrar o trajeto até a pousada para vocês. Tá bom? Seja bem-vindo a Porto. Vou lá mostrar o café da manhã da pousada para vocês. Maraú fica na Praça 2. Pousada muito boa, pousada muito agustificante. Estrutura bacana, piscina. Os quartos são bem amplos. Bem legal, viu? Acho que muitos de vocês já conhecem a Maraú. Já mostrei no canal alguns vídeos da pousada. Vou lá mostrar para vocês o café da manhã. Vou ver um pouco mais cedo hoje, porque geralmente o café da manhã das pousadas é das 7h30 às 9h30. Varia muito, depende de pousada para pousada. Tenho gostado que vai até mais tarde. Mas vamos lá. Tá bom? Enquanto isso, mostramos a vilinha. Hoje está logo cedinho. Quase ninguém na vila. 8h da manhã aqui na vila. Porto. Você vê que está bem vazia, né? Daqui a pouco começa a encher. E hoje está um dia perfeito, dia lindo. Deu praia, viu? Deu praia. Mês de agosto. Mês de agosto de 2024. Tá assim, galera. Olha como está vazio isso aqui, ó. Bem legal, viu? Muito bom. Aqui está o Mercadinho Gaúcho. Também está o Churrasco Gaúcho. O Churrascarinha lá em cima. Pisa boa. Eu costumo falar que essa aqui é a única rua que pode passar transporte, viu? Liberar do transporte. Olha aqui, ó. Aqui é a Rua dos Navegantes. Por aqui também dá... Por aqui também dá acesso à pousada, tá? Direto aqui, ó. Ou por aqui, mais próximo. Pela Rua dos Navegantes. E aqui nessa rua tem bastante pousada. É... Pousada, restaurante. Bem legal, viu? Estão fechados nessa hora. Cedinho. Aqui está a minha praia. Esse é o meu prédio aqui, gente. Tem um flat, ó. Flat Eucaline. Só o contato deles. É... Também tem o... Tem da Esfirra aqui, ó. Aquele é restaurante e pizzaria, viu? Esfirra também, ó. Vende esfirra, vende pizza, né? Tem uma pizza de um metro aqui, ó. Só aqui, viu? Ah, e famosíssimo aqui, ó. O famoso Farofa Fina. Restaurante Farofa Fina. Aqui é pra quem gosta de comida regional, viu? Buxada de bode. Tripa. Isso aqui é o local. Isso aqui é pra quem gosta. Essa aqui é a pousada da... Banana Way Beach. Essa amarelona aqui, viu? Tem essa aqui também, ó. Porto Navegantes. Outra pousada. Aqui é pra quem gosta de castanha. Esse é o local, viu? Você compra a castanha, o caju. E essa galeria aqui, ó. Dá acesso à Rua da Sombrinha, Brasil. Essa daqui, ó. Galeria Bantu. Dá acesso à Rua da Sombrinha. E aquela ali é a pousada, Maraúa. Bem próximo. Aqui. Eu vou lá mostrar o café da manhã pra vocês. Já é oito horas, né? É bom chegar mais cedo pra pegar o café bem completinho, né? Mas que os pessoal já estão tomando café, já. Mas eu vou mostrar. Olha que legal. Quase ninguém na rua. Estacionamento aqui, Brasil, ó. Se eu não me engano, é 20 reais, gente. Você pagou aqui. Tem Wi-Fi. Tem câmera, segurança. Chuveirão. Banheiro. Top. Bem completo. E aqui tem bastante pousada, gente. Praça 4 ali, ó. Tem pousada da África, pousada da Ana Luca. A São Jorge fica ali também, ó. Tudo próximo, tá? Praça 4. Aqui, ó. Praça 3. E aqui é a Praça 2, onde fica a Maraú. Olha lá. Praça 3. Fica ali. E a Praça 2, a Maraú. Vamos lá. Deixa um like nesse vídeo, Oni. Certo? Vai ser um vídeo mais curtinho pra vocês. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Olha, eu saquei. Estão vendo? Olha. Eita, nós. E aqui já dá acesso, gente, ó. Dá acesso à praia também, viu? Aqui na Praça do Relógio, ó. Se você ir direto aqui, ó. Já dá acesso à praia. Muito próximo. Próximo da praia. Chegamos. Chegamos aqui, né? Chegamos na pousada. Peraí. Chegamos, gente. Chegamos aqui, ó. Café da manhã da pousada. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Abacaxi, né? Milão. Ó, mamão. Pelancia. Certo. Café. Aqui é o chá, né? É isso. Os pães aqui, ó. Certo. Os pães. Salsicha. Tem bolo. Bolo aqui, ó. Certo, aqui é o local do café da manhã, da Maraú E aqui do outro lado é a piscina, Brasil, olha aí, olha só a vista Já pensou tomar café aqui com essa vista maravilhosa? Show de bola, viu? Aqui tem uma TV, ó, ar-condicionado ali Muito legal Bem-vindos, viu? Bem-vindos a Maraú Certo, gente? Para finalizar, gente, nós aqui na piscina, maravilhoso café da manhã, viu? Muito bom aqui da Maraú Olha isso, gente Vou deixar o contato da Maraú aí para vocês Se você gostar, gente, contato aí, faz sua reserva Claro que aqui é através do canal TubeVlog Olha essa piscina, Brasil Olha isso aqui, gostoso A área do café da manhã é aqui, que eu mostrei para vocês Aqui dentro, tá? Muito bom E aqui tem essa área verde Que é bem bacana Para você descansar aqui, ó Olha isso aqui Muito legal isso aqui, Brasil Ó Nossa mesinha aqui, ó Ficou aquela praia, né? O dia todo Almoçou Vem para casa descansar, gente Olha isso aqui Gostoso Muito bom, muito bom Certo? Tem vídeo completo no canal Mostrando os quartos Esse vídeo aqui só mais com o café da manhã Seu trajeto para vocês E a piscina aqui, ó Maravilhosa Olha a recepção Fica ali a recepção Isso Tem umas As mesas aqui com cadeira Maraçó Tem essa ali lacana aqui também, ó Gostoso aqui, ó Top Muito verde, né? Isso é bacana Eu gosto Espequeçadeira aqui, mas É isso, Brasil Beleza? Vou mostrar um pouquinho da pousada para vocês Pouso pedágio para vocês aqui em Porto de Galinhas Pousada Maraú Os quartos ficam aqui Dois Aqui está o um Ali está o cinco Tem mais aqui em cima Certo, gente? Topo demais Beleza Seja muito bem-vindo A pousada Maraú Aqui em Porto de Galinhas If whore kommen Ou 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 Especnol Ou 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 käytteira